Oi, Dilmar, o ataque do Londrina marcou três gols pela primeira vez nessa Série C. A que se deve essa melhora? Olha, acho que, como eu venho conversando com o Batata, né? Acho que, parece que a gente estava mais de um ano jogando, acho que o primeiro jogo em trozamento. Então, acho que eu fico feliz por esse trozamento, acho que isso é importante. Então, acho que, graças a Deus, conseguimos fazer gol. Então, acho que a gente possa dar consequência, manter essa regularidade e, se Deus quiser, buscar a nossa vitória. E por que você acha que deu tão certo você e o Batata, né? Vocês nunca jogaram juntos e tal. Enfim, por que você acha que casou tão bem essa dupla? Olha, como eu vinha falando, acho que um jogador inteligente como o Batata, isso aí facilita bastante. Então, acho que deu certo. Então, como eu falei, é manter essa regularidade aí, continuar desse jeito, que a gente possa dar alegria ao torcedor de Londres. Você não é tão alto assim, mas você tem marcado alguns gols de cabeça. No Maringá foi assim, você fez gol de cabeça. O que é que o jogador baixo tem que fazer para marcar gols de cabeça assim, Edmar? Olha, isso aí é um ponto forte meu também, porque eu tenho uma impulsão boa. Acho que conheço o Juan também, principalmente na jogada lá do gol. Acho que ele mandou e eu consegui sair do zagueiro, consegui fazer o gol. Acho que o professor Teigado até brincou comigo lá na prelição, que ele falou contra mim, né? Vamos ver, então, já estaria conseguindo fazer o gol. Então, acho que não só eu, meu culto está de parabéns e é manter essa guardada aí. Edmar, qual que é o segredo ali? O posicionamento, o seto, para conseguir surpreender a defesa na hora do gol, por exemplo, de cabeça? Sim, sim, é como você falou, posicionamento, acho que isso é importante. E na batida do lateral, né? Eu sei que ele já preparou para bater, consegui sair do zagueiro e fazer o gol. E aí E aí E aí Obrigado.